Fala galera, bem-vindos ao Mondays, esse é o primeiro programa que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre empreendedorismo, comunicação, desenvolvimento pessoal, carreira, trabalho, enfim, várias coisas. E isso é um programa que eu e o Max resolvemos começar aqui no canal da Elemento, para ajudar um pouco você que de repente está perdido ou completamente atribulado com essa quantidade de conteúdos monstruosas que são jogadas na internet todos os dias. É, Victor, acho que a ideia é a gente fazer um papo bem descontraído, algo sobre o nosso dia a dia mesmo, as coisas com que a gente convive e tudo mais, atribuir isso aí às dificuldades que a gente passa durante os nossos processos, as nossas decisões e tudo mais, e poder compartilhar com vocês aí um pouco de conteúdo que a gente julga relevante e que ajudou tanto a gente a crescer nesses momentos nossos. Só para já puxar o tema principal aqui do assunto dessa semana, essa terça-feira eu compartilhei um artigo que eu escrevi falando que eu me devito como designer, então acho que seria legal você dar uma conferida, porque ali eu conto um pouco do todo o processo que aconteceu até eu realmente decidir ocupar o cargo que eu ocupo hoje, até mesmo dentro da minha empresa. Então acho que pode ser de muita ajuda. Um pouquinho sobre um assunto que teve muito em voga nos últimos tempos, aí o Zé Beléu deu o que falar, né? Deu, deu. Acho que não era um assunto tão discutido, né? Depois o Zé Beléu acabou ganhando notoriedade aí, quando as pessoas começaram a aprofundar um pouco mais nessa história aí do empreendedorismo de palco, né? Se você não sabe o que é o Zé Beléu, a nossa queridíssima Belpess, grande empreendedora no Brasil, teve aí sua situação, digamos, desmascarada após um crowdfunding meio equivocado de uma hamburgueria, né? É, eu já tinha feito outros crowdfunds, né? Buscando aí algumas palestras que ela estava dando e tudo mais, então buscou alguns apoios, já tinha tido sucesso em alguns, né? Foi bem sucedido em vários, né? Eu acho que aproveitou essa ideia que ela já utilizava ali para tentar fazer algo diferente, né? Acabou sendo um tiro no pé, né? Foi algo meio... É, o famoso tiro saiu pela culatra, né? Então a gente pode perceber que... O que é que acontece? É, empreendedorismo de palco, na verdade, é uma venda de uma ilusão, né? A venda de que você vai... Ah, eu fui demitido, peguei um dinheiro, vou abrir uma empresa, olha que lindo, vou ganhar dinheiro fazendo conteúdo na internet. Tá, tudo bem, a gente está fazendo conteúdo aqui para vocês, mas é um conteúdo que a gente está fazendo por educação, por querer melhorar o mercado, não é pensando em dinheiro. Sim, é... Na verdade, o nosso foco, ele é bem distribuir esse conteúdo até para que a gente possa utilizar ele no futuro como parâmetro para a gente mesmo, né? Para ver o quanto a gente cresceu, é divulgar algumas ideias, saber se bate com o que está rolando no mundo por aí, e é também divulgar um pouco do que a gente segue, porque assim como tem os empreendedores de palco, existem pessoas que estão realmente fazendo, né? Que estão correndo atrás, fazendo diferente, e que tem conteúdo muito bom na internet, né? A ideia também é divulgar, esse pessoal fazer um meio de interligar aí as pessoas que estão procurando conteúdo de qualidade com essa galera que está desenvolvendo, não necessariamente a gente, né? Mas poder falar um pouco sobre isso também. O famoso Levanta e Faz, né? É, exatamente. Então, Max, eu acho que a gente precisa primeiro contextualizar o pessoal aqui, fazê-los entender um pouquinho o que é o empreendedorismo de palco, né? Você quer contar um pouquinho o que é, de onde surgiu? É, eu acho que tem muito... Acho que você já introduziu bem, são pessoas que geralmente estão ali fazendo palestras, vídeos e conteúdo para a internet, na grande maioria das vezes, vendendo um pouco de soluções aí mirabuosas, soluções... Uma fórmula mágica, né? Exatamente, que vão resolver vários problemas, né? Mas eu acho que o mais marcante, e o que trouxe bastante desse conceito de empreendedorismo de palco, né? É essa questão de que, na maioria das vezes, são pessoas que nunca fizeram nada de concreto, né? Nunca concretizaram nada, nunca não tem uma empresa no nome dela, não tem milhões de dólares na conta, não fez uma ação social na África, sabe? Não fez nada, entendeu? Mas está ali vendendo para as demais pessoas a fórmula mágica do sucesso, exatamente. Não que a gente acredite que ser um empreendedor de sucesso seja ter milhões de dólares na conta, nem ser muito realizador, né? Tem algum parâmetro de sucesso, né? Sucesso, exatamente. Agora, a gente entende também que você falir várias empresas é um parâmetro de sucesso, porque você se conheceu a ponto suficiente de saber que você não presta para gerenciar uma empresa. O que você não pode dizer é que, por conta de ter falido várias empresas, você é um empreendedor de sucesso, mas você tira um aprendizado muito grande daquilo, e aquilo, sim, é uma vitória. Exatamente. Então, aqui a gente vai dar meio que uns três itens de como identificar empreendedores de palco, né? Sempre vendendo o sucesso e a fórmula mágica para você alcançar esse sucesso, né? Desculpa. Se você acredita no sucesso, sucesso você se consegue com uma coisa, trabalho duro. Eu nunca conheci, eu não sei se você conheceu, mas eu nunca conheci nenhum empreendedor de sucesso que nunca chegou lá sem ter trabalhado duro. Não foi assim com Zuckerberg, não foi assim com Elon Musk, não foi assim com Gary Vaynerchuk, não foi assim nem com os grandes empreendedores brasileiros. Você pode botar aí Matarazzo, Martinelli, que são empreendedores do século passado no Brasil, que são imigrantes também. Desconheço. Não sei de ninguém que deixou de trabalhar duro para chegar onde chegou. Sim. O empreendedorismo de palco é uma palestra de autoajuda 2.0. É uma palestra de autoajuda atual, moderna, digamos assim. Porque nada mais é do que os palestrantes de autoajuda, como o Godoy, por exemplo, fazia muito bem. E, quer dizer, eles pegaram isso e formularam hoje para o empreendedorismo... Eu falo sobre quem mexeu no meu queijo 2.0, né? Exatamente, exatamente. Vamos pegar aqui os livros de autoajuda que eram sucesso nas livrarias, vamos empacotar isso numa caixinha diferente, hoje conhecido como YouTube, como vídeos no Facebook, como palestrantes motivacionais. Vamos empacotar isso aí e vamos vender como a solução dos seus problemas. É, é aquilo que eu falo, tipo, nesse tipo de conteúdo existe muita coisa boa, entendeu? Só que o problema é que nem todo mundo tem a capacidade de fazer um filtro disso, de filtrar realmente o que é conteúdo bom e o que é bochete. Então, quer dizer, você... Quando você não tem a capacidade de fazer isso, aí você gera milhões de seguidores, pessoas que acham que aquelas pessoas realmente desenvolveram algo, fizeram algo e tudo mais, quando na verdade não é, né? Então, vamos botar isso em peças mais fáceis de entender. Basicamente, o que acontece é, o impacto desse cara na sociedade é, sua mensagem é de sucesso, é de você precisa largar tudo e empreender. Quando, na verdade, as pessoas, né, que recentemente, inclusive, teve o Dia do Empreendedor essa semana, foi, saiu um dado que no Brasil, nesse último ano de 2016, foram abertas mais de 1 milhão e 200 mil empresas. As pessoas acham que empreender realmente é o caminho das pedras. Lindo, maravilhoso, se você olha só os números. Quando um cara desse entra numa comunidade como essa, de pessoas que abriram empresas, 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil, que acreditam que gerenciar um negócio, criar uma empresa, entregar valor, seja o futuro delas, e vende toda aquela fórmula mágica, aquela coisa de sucesso, que você vai conseguir alcançar 6, 7, 10 dígitos, não importa, de uma forma simples, você acaba mandando um sonho fracassado. E isso você acaba construindo uma comunidade com uma expectativa que é facilmente desconstruída, né? No primeiro fracasso que ela encontrar, pô, se em uma semana o nego fez 10, 10, 10, 10 dígitos, eu não fiz, eu sou um fracassado. E no mundo do empreendedorismo, a gente sabe que não é muito bem assim que funciona. A gente já viveu bem dessa gamborra, né? De altos e baixos, de abrir empresas, de fechar a empresa, de começar, de terminar o negócio. Quer dizer, a gente sabe que não é... Tem dois trabalhos pra poder manter a empresa. A gente sabe que não são flores, não é simplesmente você seguir o seu sonho, ah, eu tenho um sonho, eu quero ser empresário, não é assim. E aí eu acho que o grande problema do empreendedorismo de pop é justamente isso. Ele vende como... ele vende alforiado da coisa, ele não te prepara pro pau que vem quando você começa o negócio, que são os impostos, que é o trabalho duro, que é você pagando, que é você abrindo mão do seu salário. Pra poder pagar uma equipe, pra poder pagar uma sala. Exatamente. Exatamente. Então quer dizer, não se vende, não se fala sobre isso, entendeu? E acaba sendo muito complicado. Por quê? Igual minha situação, minha experiência de vida, né? Você compra essa coisa, você acaba, às vezes, começando um negócio cedo demais, com pouca experiência, pouco know-how, né? E aí o que que acontece? Você se decepciona muito rápido, né? E acaba abrindo mão aí do seu sonho, às vezes vai abrir mão do seu sonho, vai trabalhar com outra coisa, ou perde uma oportunidade de um emprego muito bom que você estava, entendeu? Que ia te dar uma base bem legal, mas porque você acha que não, que você tem que meter o pé e realizar o seu sonho e tudo mais, né? Então quer dizer, é você não cair muito nisso e entender que tudo tem tempo, esforço, dedicação. E que existem pessoas que não estão prontas pra isso, né? Como existe gente que não vai ser um excelente jogador de futebol, que não vai ser um excelente jogador de vôlei, que não vai ser um excelente jogador de basquete, que só pode não ser um excelente empresário, também um empreendedor e... O Neymar não nasceu pronto, né? O Neymar foi feito, então, só que pra ele ser feito, teve que ter uma coisa diferente, que é a vontade, a garra. O Neymar é o empreendedor, o empreendedor do futebol, a carreira dele é o empreendimento. É, e além da garra, tem gente que não gosta da palavra, mas eu acredito muito nisso, você tem um dom pra aquilo também, né? A persistência e a prática faz com que você fique muito bom em diversas coisas, mas existem pessoas que nasceram prontas pra aquilo, que vão realmente, você leva um ano pra aprender algo, o cara com um mês já vai estar fazendo, o que eu quero dizer? São as habilidades que a pessoa nasce. É, exatamente. Mas, nessa história toda, tem muita gente que discute muito, ah, mas qual a diferença do empreendedor e do empresário? Bem, basicamente, eu vejo assim, todo empreendedor não é necessariamente um empresário, agora, todo empresário necessariamente é um empreendedor, porque em algum momento da vida ele acreditou que num sonho ele poderia mudar vidas, né? Viu algo diferente no qual ele poderia... Que ele poderia... Que ele poderia atacar, que ele poderia fazer a diferença no mundo. Sim, sim. A gente tem que entender também que, tem que acabar com essa história de que empreendedor é só Zuckeberg. Amigo, você não precisa ter um infoproduto pra ser empreendedor, beleza? Você toma pra padaria também, ou funciona. O cara que vende chup-chup ali na frente da Sallesiana, criou três filhos, pagou a faculdade dos três, faculdade particular, entendeu? Vendendo chup-chup na frente da Sallesiana, porque viu que era um colégio de crianças, ninguém vendia nada lá na frente, falou, vendeu chup-chup, olha só. Oportunidade. Oportunidade. Vamos dizer que ele não é um empreendedor de alto impacto, mas ele foi por necessidade barra oportunidade. Exatamente. É a combinação. Mas então qual a diferença básica de empresário pra empreendedor, né? Empreendedor, ele é um cara que ele acredita tanto no projeto que ele tá a ponto de abrir mão da sua própria qualidade como pessoa dentro daquele projeto, em nome do próprio projeto, das pessoas que vão se envolver no projeto e do projeto como um todo, né? Já o empresário, ele é aquele cara que é focado em resultados, fazer a empresa crescer, né? Todo empreendedor é empresário no momento que a empresa é lucrativa, né? A premissa básica... Você é o mundo foco, né? A premissa básica é que toda empresa dê lucro, porque o lucro é o trabalho social número um de uma empresa. Você lucrando, você consegue contratar pessoas, pagar melhores salários, comprar melhores serviços e, consequentemente, melhores produtos também. E o que é fundamental a gente falar é que pra essa empresa continuar dando certo, ela necessariamente precisa de empreendedores. Exatamente. Dentro dela, funcionando... Se você era empreendedor e passou a ser empresário agora, você precisa de empreendedores pra fazer aquilo que você... Digamos que o ideal é você construir uma balança, conseguir entender a hora de ser empresário e a hora de ser empreendedor, né? Gerenciar uma equipe, você precisa ser líder e, geralmente, o empreendedor, ele tem a liderança como uma das características. Agora, ser empresário é ser chefe. É você saber mandar embora, é você saber dar um esporro. Enfim, posso estar falando um monte de besteira aqui, mas essa daqui é a minha opinião. Mas, então, assim, encerrando essa parte, essa diferença, eu acho que a gente já falou bastante, mas, basicamente, a gente acredita que o empreendedor, ele tem uma veia socioeconômica enquanto o empresário, ele só pensa na parte econômica, né? É, e, brevando isso que você falou, a gente não é dono da verdade, a gente não tá aqui querendo dizer que o que a gente tá falando é de tudo correto, entendeu? A gente pede aí, ah, não curtiu, tem uma visão diferente da nossa, deixa o comentário aí embaixo, interage com a gente, nos próximos vídeos a gente comenta... Dislikes também são bem-vindos, porque a gente sabe que a gente vai ter falhado em algum ponto. A ideia é refinar o ponto de ser bom o suficiente e trazer conteúdo, sempre conteúdo de qualidade. Mas, Max, então, você já falou aí que teve empresa, não tem mais empresa, de emprego, de trabalho, o que você anda fazendo? É, na verdade, hoje eu tenho uma empresa, não é uma empresa nos modos convencionais, igual a Elemento, entendeu? Mas é uma sociedade, justamente porque eu percebi que o caminho que eu tava não tava muito legal e tudo mais, então a gente resolveu dar um passo pra trás pra tentar entender um pouco melhor e continuar, né? Mas, tô procurando voltar pro mercado hoje, justamente pra tentar pegar bastante desse conhecimento e tudo mais. e porque hoje eu já não tenho mais essa visão, só me aceito como empreendedor ou empresário, né? Hoje eu entendo também que eu posso ser um excelente funcionário, que eu posso sim ser um empreendedor dentro da minha empresa. Exato, não é porque você tá trabalhando numa empresa, né? Que você não pode ser empreendedor. Exatamente, que eu posso sim ser o número dois ou o número três de uma empresa que tá dando certo e que seria muito, muito bom, assim, né? Você está num projeto que está dando certo. Eu acho que o mais importante é isso, é você tá realmente agregando valor a algo, né? Com certeza. Porque se tá fazendo nada também, se tá vaga, é complicado. Bem complicado. Bem, eu não preciso falar muito o que eu faço, né? Eu já falei isso em CEO aqui na Agência Elemento. É até estranho falar CEO pra uma empresa de oito pessoas, mas é basicamente isso que a gente tem. A gente tem uma empresa de três anos e comecei fazendo tudo, desde novos negócios, diretor de arte, atendimento, tirador de pedido também, se você quiser, até hoje eu consegui escalar a empresa pro tamanho que ela tá. Acho que tô longe ainda do sucesso, mas eu já me sinto muito feliz em ter realizado só de saber o ponto que a gente vai chegando por conta que começou com um sonho, né? Um negócio pequeno. Já trabalhei como vendedor de shopping no Natal pra poder bancar e não tirar dinheiro da empresa, enfim. É uma longa história que, como eu já falei, tá no artigo. Mas assim, eu acho que um dos grandes pontos que me formou como empreendedor foi seguir bons exemplos. E nesse ponto eu não posso deixar de citar, assim, pode ser até um problema do mercado brasileiro ou um problema meu, não sei, mas eu acredito que é muito mais um problema do mercado. No mercado a gente não tem tantos bons exemplos como vêm os exemplos de fora. Então, pra mim, o exemplo principal é o Gary Vaynerchuk, vou colocar o link do canal dele aqui embaixo, que pra mim é um cara, assim, um hustler incansável, um exemplo de empreendedor e de pessoa. Então, eu acho que a gente querer entender o que é o empreendedor é você dar uma olhada no conteúdo dele, assim, né? Você não é empreendedor, como ele diz, você não é empreendedor porque você disse que é empreendedor. O título não é dado, você ganha. Então, é uma coisa que vem com o tempo. E principalmente, o conteúdo dele, que é de altíssima qualidade, ele mostra realmente a realidade do dia a dia, muita coisa do dia a dia dele. Então, vale a pena acompanhar, porque o Victor, desde que eu comecei a assistir, é direto. O cara é muito bom. Não tem muito o que falar sobre ele, assiste aí, curte lá, acompanhe, se inscreve no canal dele. Faça o mesmo com o nosso, inscreve no canal, toda segunda-feira vamos ter o Mondays, espero que vocês tenham gostado. Vai ser sempre um bate-papo curtinho, uma coisa mais informal. A ideia é trazer alguns conteúdos relevantes, poder convidar a gente que está fazendo também, eu acho que o ponto é bem isso aí. Então, dá um like aí, se inscreve no canal, segue o blog da Elemento, que tem conteúdo de qualidade. Instagram, arroba Victor Maia M, vou estar lá documentando boa parte do meu dia. Nossos sites vão estar aí embaixo também, se quiser acompanhar, Facebook, Snapchat, e é isso aí. Acompanha a gente, valeu, abraço.